Música Ela apresentou uma pequena arritmia cardíaca e isso de certa forma preocupou o departamento médico na América. Ele foi então submetido a vários outros exames e chegou à conclusão, na verdade, que ele tinha um focozinho de arritmia acima do ponto que o coração bate normalmente, então chama-se supraventricular. E, depois de um estudo bem prolongado, foi indicada uma cirurgia para ele, que é uma cauterização desse local. Através de um catéter, que vai via cardíaca, chega até o ponto, estimula o pontinho e naquele ponto faz uma cauterização. Isso foi feito com sucesso sem absoluto. Ele está muito bem, está totalmente liberado do departamento médico, está na fase agora de preparação normal, está à disposição da parte física e acreditamos que ele vai ser um jogador sem nenhum problema agora em diante. Está treinando normalmente esses focos chamados subventriculares, ou seja, logo acima do ponto onde o coração é estimulado, podem acontecer e, na verdade, uma pequena cauterização no local resolve o que aconteceu. E ele está muito bem, já está treinando normalmente, está à disposição do departamento físico e, evidentemente, do departamento técnico.